O linchamento da Prevent Senior pelos comentaristas da Globo News antes da apuração final e julgamento dos fatos pela Justiça passou dos limites na manhã desta quinta-feira. Sugerir que a empresa vá quebrar e que o mercado terá dificuldades de assimilação da clientela de 550 mil beneficiários que ficarão sem plano de saúde é algo que transcende o comentário jornalístico. Beira o terrorismo econômico, o que ameaça o direito à saúde suplementar de 550 mil pessoas e famílias ao longo do Brasil. Que fique claro, a Prevent nega as denúncias sistemáticas e vai provar a sua inocência à Justiça. E tem sim solidez econômica para assegurar aos 550 mil beneficiários o direito à saúde contratado.